Deixa eu bater um papo agora com o Alexandre, né? Porque Florianópolis, infelizmente, voltou para a situação gravíssima, tem um sobe e desce, e a gente acompanha, falei sobre isso agora há pouco. O Alexandre Mendonça vai atualizar informações. Xande, muito bom ter você com a gente de novo. Manda ver a informação, é contigo. Pois é, Polito, muito boa tarde para você. Voltando, né, depois aí de 17 dias, mais ou menos, isolado, né? Mas agora, depois do tratamento precoce, a gente conseguiu voltar à ativa, né? Então está tudo bem agora. Essa informação, na verdade, é uma informação bastante importante, né? De que o governo de Santa Catarina divulgou ontem, que subiu para 12 o número de regiões que estão com esse alto nível de risco, né? Com um nível gravíssimo de risco por contaminação do novo coronavírus. Até semana passada eram sete regiões, subiu para 12 regiões. Então são cinco regiões a mais que agora também estão classificadas com esse nível gravíssimo de contágio, né? São essas regiões. O Alto Uruguai, a Grande Florianópolis, claro, né? Como você até falou. Laguna também, no sul do estado, subiu para essa classificação. A Serra Catarinense também está no nível gravíssimo de contaminação. E Xancherê também, na região oeste do estado, também está entre essas cinco regiões que agora sobem, né? Do nível grave para gravíssimo. Pelo menos a região do Médio Vale do Itajaí desceu um degrau, desceu um nível. Estava no nível gravíssimo na semana passada. Nessa semana baixou para grave, apenas. Agora, uma outra informação importante também, que o governo do estado divulgou também ontem, a habilitação de novos 63 leitos de UTI que vão ser distribuídos agora em seis hospitais aqui de Santa Catarina. Hospitais públicos, né? Então são 63 a mais para tratamento de adultos com Covid-19. E também outra informação importante é que o Ministério da Saúde divulgou que vai liberar nove milhões de reais para Santa Catarina, para que o estado possa distribuir também para vários municípios que estão precisando, por exemplo, de novos equipamentos, de equipamentos de proteção também individual e também para tratamento das pessoas que têm Covid-19, então, em várias regiões do nosso estado. São nove milhões a mais, então, para o combate da Covid-19. Eu volto com você, então, Polito. Ah, só um detalhe, né? Agora fica só, a gente fica só esperando agora uma decisão também do governo do estado para saber se vai haver agora nessas outras cinco regiões que subiram de nível de gravidade, se vai ter novas restrições. Não foi divulgado ainda isso, tá certo? Mas se tiver, a gente vai divulgar para vocês aqui no Balanço Geral. Eu volto contigo, Polito. Grande abraço para você e feliz aniversário também, hein?